Oi, Carol Tormena aqui com você, tudo bem? Eu estou dentro da igreja do Santo Sepulcro, logo aqui atrás de mim, ali, aqui esse local aqui é o Santo Sepulcro. Lembrando que aqui aconteceu quase tudo, né? Então acima da gente é onde ele foi crucificado, aqui onde ele foi enterrado, o túmulo está ali, mas também onde ele ressuscitou. Perto nós temos aqui onde ele apareceu para Santa Madalena, para Maria Madalena, então a igreja dela também está aqui. Nós temos aqui dentro também dessa mesma igreja do Santo Sepulcro, a pedra onde colocaram o corpo dele para colocar o óleo, para preparar para a flor do túmulo, né? Tudo aqui dentro, é um lugar, gente, gigante, maravilhoso, sagrado. E toda a nossa fé está aqui, né? Só que o interessante é que essa igreja do Santo Sepulcro, ela não é só católica, né? Ela é dos cristãos, então tem parte aqui que está dividida aqui entre os cristãos ortodoxos, os gregos ortodoxos, tem também aqui, claro, a parte católica, mas quem detém a chave que abre e fecha os portões todos os dias são os árabes, mas é uma igreja de fé compartilhada. Eu estou andando aqui para você ver mais ou menos como que é um local muito grande, mas mais do que o tamanho é o significado de tudo isso aqui, né? Eu vou caminhar aqui até a pedra onde as pessoas vêm para orar, para colocar seus pedidos de oração, porque aqui é onde foi colocado o corpo de Jesus, onde foi colocado o nardo, lembra da história do nardo? Eu estou andando aqui nessa pedra aqui, ó, aqui. Eu estou falando da igreja do Santo Sepulcro, direto da Terra Santa, especialmente para você que nos acompanha. Eu vou continuar aqui a peregrinação, um pouquinho mais aí com as imagens, sinta-se dentro aqui, sinta-se acolhido, estamos rezando por todos da obra evangelizada. Fica com Deus. Um abraço. Fica com Deus.